e fala galerinha hoje mais calmo aqui na tranquilidade vamos fazer esse aparelho aqui que chegou esse aqui pessoal é um moto e 32 parece muito com g22 né mas não é isso aqui é um moto e vim e 32 moto é 32 vamos lá é bem simples e veja o passo a passo para não se perder e ficar comentando à toa vamos lá lembrando que o vídeo é exclusivo moto e 32 pode fazer isso moto g10 g20 moto e 40 e o moto e 32 moto e 32 é o que eu tô utilizando vamos lá chamada de emergência antes de fazer qualquer coisa tirar um print dessa tela tem que tirar o print somente nessa tela tira um print aqui com power e volume para baixo tira o print capturei tela certo tirou o print ok chamada de emergência dados de emergência um toque dois toques para confirmar então se o seu aparelho tem um lápis é porque o moto e 32 g10 g20 também tem e 40 também tem e é isso toca no lápis toca no nome toca aqui na opção no triângulo aqui embaixo escolher uma imagem a imagem que eu escolhi e apareceu para mim é justamente o print que eu tirei vocês vão trocar tocar nessas quatro flechinhas aqui ó toca nessas flechinha e vai compartilhar as flechas e aqui vocês vão procurar o google google imagem google pesquisa qualquer tipo de google toca aqui no google pode tá para o lado para baixo para cima rola aí beleza agora vocês vão tocar nos três pontinhos e vai políticas e privacidade passo a passo entrei no chrome bonito e gostoso beleza galera tamo junto aceitar e continuar não obrigado tem que ver o vídeo até o final para não se você perder tocar nesses quadradinhos tocar aqui em google pesquisa digitar aqui na pesquisa só recebe for céu só dá espaço r opa errei r aparece para gente só recebe for céu toca entra no blog do raposo e aqui vai ser um pouco diferente aqui aqui a gente vai tocar aqui no play protect vamos aqui tem que fazer isso procurando aqui tá vendo aqui ó play protect toca em play protect vocês vão utilizar a opção de fazer login vai para essa tela e vai aqui ó só usar minha conta google em vez disso e nesta tela aqui pessoal vocês vão forçar o google play service aqui vocês vão tocar aqui para digitar digita qualquer coisa e vai em próximo avança digita que ficam assim igual tô fazendo aqui assim ó fica aqui no massa por uns 10 minutos beleza eu vou ficar aqui tocando aqui mais uns minutinhos aqui daqui a pouco eu volto beleza pronto estou de volta já tô aqui bastante 6 minutinhos aqui eu acho que já dá mas fique uns 10 minutos pronto ficou o tempo necessário voltem voltem e voltem e voltem e voltem voltou para cá open settings app vai aqui em bateria 3 pontinhos uso da bateria 3 pontinhos uso da bateria notem aqui que aparecia o google play service se não aparecer voltem lá aonde eu estava entendeu vai lá em play play protect gastem mais bateria lá na opção lá beleza então vou tocar aqui no meu google play service desativar desativar app reinicia o aparelho reiniciar para a gente fazer a segunda parte já voltamos voltando aguardando ele reiniciar para gente receber o dinheiro do menino vamos até se conectar com wi-fi conector podemos prosseguir lembre-se que nós já tiramos o print certo no começo chamar de emergência a emergência do estoque lápis esse aqui é o moto e32 vou mostrar para vocês no proprietário nome embaixo aqui do fantasma escolheram a imagem aqui o print está aqui que nós tiramos o print naquela tela no começo do vídeo aqui toca aqui nas flechas mesma coisa né compartilhar é google imagem pá 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 procura onde ele está aí aqui três pontinhos e políticas e privacidade a mesma coisa quadradinhos google pesquisa pesquisar então o cara que já vai aparecer só recebe só recebe já tinha pesquisado bloco raposo open set tem que ser app esse é o moto e32 pessoal moto e32 open set tem que ser app vou mostrar para vocês ó sobre o telefone também é google aqui ó moto e32 beleza só para mostrar para vocês chegou aqui procura aqui em aplicativos aplicações apps entendeu apps ver todos os apps três pontinhos redefinir preferências de app redefinir apps pronto já está desbloqueado só voltar só voltar voltem a tela inicial chegou aqui vai iniciar pular quando a tela rodar vocês volta pular quando a tela rodar vocês volta volta configurar offline ou pular também e continuar e acabou desbloqueou esse foi o moto e32 lembrando que o vídeo é para o moto e32 então foi bem detalhado vídeo qualquer coisa que você vão ter que demorar aí é gastar um pouco de bateria nas partes onde eu mencionei o resto é mamão com açúcar obrigado aí se quiser aí metralhe lá e comenta aí valeu se deu certo para vocês aí no seu moto e32 g10 g20 moto e40 enfim valeu um abraço e aí aí